Na piscina, eu estou descansando moralmente, claro que fisicamente não, mas moralmente sim. E quando vou nadar, é como se eu tivesse chegado numa praia, ensolarada, bonita, estou descansando. Se você realmente quer alguma coisa, você encontra o tempo. Existia melhor, eu acho que existia sim, porque quando eu era criança, eu também esquiava muito. Nunca me senti impedida ou agredida ou qualquer coisa por causa disso, eu sei que existia. E aí E aí E aí E aí